o pessoal que interessante as abelhas, elas pegam milho picado, acho que é para fazer a comida delas olha como tem, ela se enrola no milho picado, eu uso como comida o milho picado, esse é milho que a mãe colocou coloca aqui, traz os passarinhos, o passarinho vem comer aqui, mais abelha que toma conta, rola no trato, no milho picado, tiro aquele farelinho e levo no pé, interessante eu uso como comida para elas, o milho, pessoal aqui tem mais, olha como está aqui, olha, aqui deve ver bem, olha uma boa dica para quem tem abelhas, né, pode botar o milho picado, e elas vem tirar o, nossa, esfrega no chão, né, esfrega no chão para tirar o milho picado para levar para comida para elas e aí 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 e aí